Vocês são chatos, hein? Opa! Falar em chatos Lá vem o outro chato Lá vem o cavalinho chato Cavalinho chato Cavalinho chato Não, não Não, é para me morder não, bonitão Tu me morda até fim com a mão, cara Cavalinho chato Sai de perto de mim que tu passa uma vara, rapaz Deixa eu te mostrar aqui, olha aqui Deixa eu te mostrar isso aqui, olha Tá? Deixa eu te ver quem é que manda aqui Cavalinho chato Cavalinho chato Cavalinho chato É assim que é um escape Cavalinho chato Cavalinho chato Cavalinho chato Cavalinho chato Cavalinho chato Parque Cavalinho chato intendem Não vai na rua, gatinho. Olha a morelinha. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.